Olá, hoje é segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, fim de férias! Estou bem, estou com a cor bonita e tal. Tenho que agradecer aqui a excelente recepção que eu tive do padeiro, do Norberto, lá da padaria Bonfim, e da apresentação que ele me fez a dois jornalistas, o advogado criminalista Diego Lima e o radialista Samuca Duarte. Inclusive fizeram uma pergunta para mim no programa de maior audiência. Eles se orgulham de ter o programa de maior audiência na rádio Arapuã de João Pessoa. Eles têm o dobro, o dobro da audiência da segunda colocada. Eles antes trabalhavam na rádio Correio, mas agora estão na Arapuã e eu me confundi aqui. Por isso que eu vacilei e Isabel me socorreu. Obrigado, Isabel. Bom, e hoje eu quero propor aqui a vocês uma discussão, que é o seguinte. No sábado 22, Bolsonaro, lá em Eldorado Paulista, onde foi acompanhar o velório e o enterro de Dona Olinda, a mãe dele, que morreu aos 92 anos de idade, ele deu uma declaração absolutamente estapafúrdia. 1.490 e tantas crianças morreram de Covid no Brasil até dezembro. E agora, em janeiro deste ano, ele vem dizer que é uma insignificância a morte de crianças por Covid. Essa palavra insignificância provocou uma reação violenta. Claro, com toda razão, considerar que não tem significação a morte de criança é de uma insensibilidade e de uma burrice absurdas. Mas as pessoas responderam, Bolsonaro é insignificante. Bom, aí a resposta carece de lógica. Bolsonaro não é insignificante, ele é o presidente da República. E o perigo dele exatamente é que ele não é insignificante. E nunca foi. Quando ele era um capitãozinho, sem preparo para chegar a major, segundo constatou o então comandante Leônidas Pires Gonçalves, o general, ele já era significante. Tanto que o general Leônidas Pires Gonçalves fez uma arrumaçãozinha lá com o superior do Tribunal Militar para absolvê-lo do crime de terrorismo. Ele andou fazendo croquis de colocação de bombas em quartéis em uma adutora do Rio Guandu, junto com o tal Capitão Passos, amigo dele. E aí pegou prisão por 3 a 0, mas aí o Leônidas fez um acordo com ele e ele terminou fazendo a defesa no Superior Tribunal Militar e saiu. Tem um livro que eu sempre recomendo, que é excepcional sobre isso, o livro de Louis Macluff de Carvalho, que se chama De Cadeia de Ser Capitão. Então ele já não era insignificante, tanto que o comandante do exército achou que uma condenação dele à prisão poderia exatamente causar um certo escândalo dentro do exército no momento em que a nova república, a democracia, estava se reconstruindo. E por isso combinou uma farsa que resultou num líder sindical. Ele virou um líder sindical, um combatente do soldo. Passou aí 33 anos na política falando mal do soldo do exército e se dizendo um saudoso, um nostálgico do regime militar de 64. Não é verdade. As pessoas às quais eles são ligados, como por exemplo o general Augusto Heleno, são golpistas contra o general Ernesto Geisel. O general Augusto Heleno era ajudante de ordens e fez parte de um golpe do general Silvio Frota quando tentou ficar no ministério do exército e foi demitido para que o Geisel tivesse liberdade para indicar o general João Batista Figueiredo. Insignificante ele nunca foi. Ele teve sempre muita significância. Só que uma significância para a morte, para o mal, como é o caso específico da palavra insignificante que ele usou em relação à morte de criança. Ele é uma pessoa que continua fazendo propaganda de cloroquina, o que é um absurdo, não tem lógica nenhuma, mas ele continua fazendo agora, nesse momento. E um boicote à vacina. Eu, inclusive, escrevi um artigo que eu vou publicar no blog do Estadão, esta semana, no blog do Neumann, no portal do Estadão, que se chama A Significância de um Desgoverno Desastrado. Em que eu chamo a atenção para o usado sentido da palavra e para o perigo que isso significa. Eu encerro esse artigo com uma observação muito feliz do ex-reitor da Universidade de Brasília, ex-governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Ele disse ao Nobla, e o Nobla publicou no blog dele no Metrópolis, no site Metrópolis, que o Darcy Ribeiro, que completaria 100 anos este ano, assim como o Brasil completará 200, sempre chamava a atenção que a indignação no Brasil sempre se transforma em conformidade, conformação. As pessoas ficam conformadas. E esse é o grande mal do Brasil. O Brasil foi conformado com a escravidão, é conformado com o contraste da fome com o excesso de comida. Vários exemplos que ele deu lá. Eu cito, inclusive, essa frase muito feliz que o professor Cristóvão achou lá no Darcy Ribeiro, para mostrar o resultado que deu. O resultado que deu foi o seguinte, este ano de 2022 é o ano de pior investimento. Pior investimento. E também é um ano em que o orçamento secreto ficou intocado, ou seja, o Bolsonaro, que disse que ia combater a corrupção, manteve o orçamento secreto, que é hoje uma causa de corrupção maior do que qualquer outra que houve no Brasil antes. Por isso mesmo, nós temos que aceitar o fato de que os Ministérios do Trabalho e da Educação são exatamente os que tiveram menos dotação de verbo nesse orçamento. Não é uma coisa terrível, né? Pois é, terrível também a revelação que o Paulo Marinho, aquele empresário do Rio que emprestou a casa dele para o Bolsonaro fazer a campanha, deu em consequência da entrevista do Valdir Ferraz, aquele cara que disse que ele mesmo esteve no esquema de, o que eles chamam de rachadinha, né? De peculato, de extorsão de funcionários para encher o bolso de parlamentares, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, etc. Ele contou a revista Veja, depois negou, depois que recebeu um telefonema do Palácio, negou que tivesse acontecido, mas contou inclusive quem fazia a tal da extorsão do peculato nos gabinetes da família Bolsonaro. Do Bolsonaro, deputado federal, do Flávio, deputado estadual à época, e do vereador Carlos. A senhora Ana Cristina, a segunda mulher, que é a mãe do tal do Renanzinho, que também anda enrolado aí, né? Quem não está enrolado nessa família? Pois bem, o Paulo Marinho contou no Twitter, no Twitter, que, no Twitter dele, né? Que o Bolsonaro mandou o Gustavo Bebiano, que era muito amigo do Paulo Marinho, nomear esse Valdir Ferraz para um emprego de 20 mil reais por mês. Ou seja, ele ia ficar com 1.019, iriam para o próprio Bolsonaro. Então, essa é mais uma prova desse peculato, dessa apropriação de dinheiro público em benefício de pseudo-representantes do povo, né? Isso hoje, no dia em que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mandou à Procuradoria-Geral da República um pedido de apuração sobre a atuação de Bolsonaro e de Marcelo Queiroga na questão do adiamento, da lerdeza, da vacinação infantil na Covid-19, né? É um assunto que vai colar lá no meu primeiro, lá, né? Em que eu falei da significância e não da insignificância do Bolsonaro, né? Hoje é um dia também que aconteceu uma tragédia. Um helicóptero do IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, foi incendiado em Manaus. Quer dizer, esses bandidos que são tão protegidos pelo Bolsonaro, eles se sentem liberados para fazer qualquer coisa, inclusive uma coisa desse tipo, né? É uma coisa absurda, né? Bom, estamos também acompanhando a investigação da faca que jogaram no campo na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Juvenil, né? Cujo final será jogada na terça, 25, que é o aniversário de São Paulo. São 468 anos a cidade de São Paulo, né? Olha, isso aí é a demonstração do absurdo que chegou a violência nos estados. Jogaram a faca no campo do jogo. Onde devia rolar a sua bola, havia uma faca. Mas eu vou terminando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade vai salvar as nossas vidas. Obrigado. 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 Obrigado.